Botafogo. Rodrigo Matos, o Bruno Laje está falando, está dando uma entrevista coletiva, a primeira dele, né? Desde a chegada do Botafogo, sendo comibola, a primeira vez, né? Primeira vez que ele fala, e os destaques iniciais ali dele, estava ao mesmo tempo prestando atenção em vocês, prestando atenção nele, para trazer aqui para os amigos que estão acompanhando a nossa live, dizendo que chamou muito a atenção dele o nível de comprometimento coletivo e de amizade desse grupo do Botafogo, que entende que vão perguntar para ele o resto da vida toda, como é que vai fazer para manter o time ganhando, etc e tal, e que ele fala, estou aqui para tentar ajudar, para tentar fazer a equipe melhor. Chegou com um discurso modesto, humilde, seria muito absurdo se fosse de outra maneira, e disse também que esse planejamento do Botafogo é perfeito para ele que está chegando agora, porque está jogando sul-americano com o time em reserva, ele tem a chance de observar jogadores, de conhecer melhor o grupo de jogadores. São as palavras iniciais ali do Bruno Laje, Rodrigo Matos. Eu acho que ele tem muito a ganhar no longo prazo, está chegando num clube organizado ali, numa SAF, numa coisa rara, né, no futebol brasileiro. Quem diria que a gente ia falar isso do Botafogo um dia, mas nesse momento, nesses próximos três meses, praticamente só tem a perder, né? É, a SAF e do Botafogo, eu acho que tem pontos que são organizados e outros que não são, né? A parte financeira não está organizada, não, mas a parte de gestão de futebol, eu concordo contigo, que está funcionando muito bem. Foi montado um time com scout e tal, e essa parte está funcionando bem, mas o Botafogo ainda tem questões financeiras para resolver aí a longo prazo dessa questão da SAF e do grupo, do Texter todo, né? Ele está numa discussão lá na Ligue 1 com o Lyon, porque tomou, disseram que não tinha dinheiro suficiente, não aprovaram o orçamento dele. Enfim, tem umas questões financeiras para resolver, mas voltando aqui na questão do campo, eu acho que sempre quando o técnico novo entra, e aí numa circunstância muito peculiar, que é essa, né? Ele entrando como líder do campeonato, ele vai tentar mexer o menos possível, só que assim, ele tem o método dele de treino, de relacionamento com os jogadores, e isso, a longo prazo, é o que vai passar a valer. Ele não tem como ligar para o Luiz Castro e perguntar para ele, assim, ó, como é que é que você fazia aqui, né? Ele tem as ideias dele, que aos poucos, ele vai manter o sistema e tal, mas ele vai implantar a forma como ele treina o time, o dia a dia, que eu acho que é o que mais impacta, e a forma como se relaciona com os jogadores. E aí, a gente vai ter que demorar um tempinho para a gente entender se isso encaixou, ou se, como por exemplo, o Caçapa, que ficou quatro jogos, se encaixou perfeitamente, ou se afetou de alguma forma. Eu acho que é muito cedo para a gente saber, mas ele deve estar perguntando para as pessoas do lado como é que faz para afetar o mesmo, mas ele precisa conhecer os jogadores, né? Porque está indo bem o time, precisa de uma alternativa ali que um dia não está funcionando, um ponta, o time titular não está funcionando, ele precisa trocar, ele precisa entender a característica dos jogadores que eles têm para mudar alternativas de jogo, né? Não é tão automático assim. A gente vai demorar um tempinho para entender como que ele funciona. Mas é, é claro que o discurso dele politicamente correto vai ser eu vou mexer o menos possível. Imagina se ele chegasse agora e fosse, ó, agora é o novo método, vou botar o botapu para jogar, vou botar o botapu para jogar de uma forma completamente diferente. Mas nem matavam ele ali antes dele começar o primeiro treino, né? Então parece ser o perfil. De repente a gente conhece pouco do Bruno Lage, né? Aqui no Brasil. Ele tinha dado uma entrevista, eu acho, Júlio, com o Textor, né? A primeira entrevista era de apresentação dele, né? Ele deu uma entrevista de apresentação. Mas conversando ali internamente, né? Não com o jornalismo. Mas de repente chega o cara ali, é o novo Abel Ferreira. Não, mas ele não deu entrevista para jornalistas, Jelay? Eu acho que eu tenho a impressão que ele deu uma entrevista do lado do Textor quando ele foi apresentado. Hoje é a primeira coletiva pós-jogo, né? Não tenho certeza. Não tenho certeza também, não.